Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar do PixArt, vamos dizer assim que é um concorrente do Canva Então, pixart.com, tem uma versão paga, mas a gente pode fazer thumbnail do YouTube, Instagram, isso que é Facebook, Profile, Post, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat, LinkedIn Então, eu escolho aqui, Geofilter, uma ferramenta que eu não uso Então já vem com as dimensões corretas A gente pode trocar o layout Coisa diferente que não tem no campo, por exemplo, trocar o... Você tem que definir o tamanho correto aqui, ó Então, o modelo de ideia aqui, ó Foto Aqui, ó O Plus é... você tem que pagar Pegar esse fundo aqui, ó Ajuste Ó, várias coisas aqui, remover fundo Remover inteligência artificial Melhorar Melhorar Não vi como... vou usar como fundo Aqui Aqui a gente pode... Um elemento aqui, né Podemos colocar um texto Outono Que a gente vai diminuir novamente Diminuir novamente Né Posso trocar a cor aqui Colagem Aqui você pode Tem templates Vou fazer algumas fotos do Instagram Colocar duas, três, quatro fotos Aqui tem uma coisa Aqui tem uma foto Tem uns Efeitos Posso trocar a cor Ah, não posso trocar a cor, colega Opacidade Ah, não posso trocar a cor, mas não exatamente Os templates aqui não me deixam E aqui a questão de Eu posso fazer pilot Aparentemente Aqui é o meu logotipo Ah, aqui eu posso Ah, agora entendi Tem as camadas aqui Então posso jogar Posso trocar esse texto Ao vivo E assim você pode criar É basicamente um Competidor do Canva Merry Christmas Algumas coisas eu consigo trocar Outras coisas eu não consigo E assim você vai criando Aqui, ó Ah, os elementos eu já usei Stickers eu usei também Ó Ó Ó E aí É posto aqui isso aqui é só plus não tem nenhum nada que não seja plus tem sete dias para testar gente é isso é um concorrente do Canva valeu pessoal até o próximo vídeo muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final aqui nós temos duas sugestões aqui de vídeo para se inscrever no canal para visitar meu site sobre animais queria aproveitar se você gostou curte compartilha e comente se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo se quer mais informações perfeito se você gostou desse vídeo e quer dar uma gorjeta para a gente nós temos o Pix que é o meu CPF 26 30 27 758 50 aproveita ver se está aqui inscrito no canal para receber as atualizações dos vídeos dê o like dê o dislike use a área de comentários clique aqui para assistir outros vídeos se você quer saber mais informações sobre o nosso canal você clica aqui no conteúdo animal aqui vai ter um vídeo explicando como é que o canal funciona nós temos as nossas playlists se você ainda não for inscrito se for inscrito nós temos um vídeo aqui então temos as nossas playlists com todos os nossos assuntos se você quiser ver mais sobre o assunto que você está vendo nós temos patrocinadores o link deles está aqui embaixo na descrição do vídeo nós fazemos vídeos longos shorts e transmissões ao vivo eu tenho uma empresa de hospedagem de websites conteúdo animal.com.br barra sites você já tem um site confere os valores da hospedagem se você ainda não tem um site acabou de montar o seu negócio confere os planos de criação de websites de hospedagem para nos seguir nas outras redes sociais é só procurar por conteúdo animal tudo junto sem espaço ficou alguma dúvida? deixe na área de comentários que eu respondo a todo mundo muito obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 O que é isso?